Olá pessoal, meu nome é Santiago, sou marmorista. Hoje venho mostrar para vocês uma área de churrasco integrada com a sala. Temos a bancada em granito preto São Gabriel. Temos a bancada da pia com a parte de área molhada e área seca. Na parte de área molhada tem um rebaixo de 2 cm. Na parte lateral temos a nossa churrasqueira revestida com porcelanato e a boca revestida com granito. Na parte frontal da nossa bancada tem um detalhe embaixo que foi colocado a fita LED e ficou ótimo. Na parte da nossa churrasqueira ele foi feito de acordo com a medida da gira gril. O nosso granito preto São Gabriel combinou com o porcelanato que foi feito o efeito do contraste. Nesta parte do projeto dá para enxergar a sala integrada na área de churrasco. Qualquer dúvida ou consulta deixe nos comentários que no próximo vídeo eu respondo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal.